Qual a mulher mais feliz do mundo? Gente, sem sombra de dúvida, Eva. Eva foi a mulher mais feliz do mundo. Por que, Aline? Porque Eva não tinha ex do Adão, pra encher o saco. E a Eva não tinha sogra. Gente, quem é a mulher mais feliz que Eva? Pelo amor de Deus! Eva não tinha sogra, né? Pra encher o saco e intrometer na sua vida. E não tinha ex. Gente! Aqui, deixa eu falar um negócio que você mais feliz do mundo foi o Adão, minha filha. Até Deus tirar o fio de costela dele pra fazer a mulher. Que vai pra você ver o que eu ando passando com você. Não é brincadeira, não. Ai, vem com essa pra cá, rapaz. Sem essa, sem essa. Sem nós, vocês não vivem. Agora, de fato, é real. Eva foi a mulher mais feliz do mundo. Ela não tinha sogra, ela não tinha ex. E o Adão, então, que também não tinha sogra no pé do homem, que é um chiclete mastigado. Chiclete cuspido. Alex, a pergunta é qual a mulher mais feliz do mundo. Foi Eva. Pronto, falei.